Começo eu a cantar Mas hoje é que eu vou ver Se tens pernas para a corrida Tu cuida da tua vida Tu cuida da tua vida Meu coração adivinha Meu coração adivinha Tu puxas pela garganta Que há coisas é certinha Mas para ficar mais bonito Vou convidar a Rosinha Nas cânticas sou rainha Nas cânticas sou rainha Com cantar habilidoso Com cantar habilidoso E enfrentar estes rapazes A mim me dá tanto gozo Desde já quero saudar O Tiago e o Braboso Eu até fico gozo Eu até fico gozo Eu até fico gozo Da cabeça não me sais Da cabeça não me sais Mas como sou curioso Pergunto tantos demais É que disseram ao fragoso É que disseram ao fragoso Que gostas muito de animais São pontos fundamentais São pontos fundamentais Eu vou fazer uma aposta Eu vou fazer uma aposta Ela adora animais E a eles até sim gosta Até diz nas cânticas Que é de gatas que mais gosta É disto que o povo gosta É disto que o povo gosta Esta é uma ideia minha É verdade gosto de gatas Por isso tenho uma gatinha Ai como é engraçada O raio da bichaninha Sei que gostas de cozinha Sei que gostas de cozinha Sei que gostas de cozinha Tens a inventa preparada Tens a inventa preparada Faço pratos deliciosos Faço pratos deliciosos Para fazer a jantarada E para dar mais sabor Até faço de coentrada Tens a inventa preparada Tem já ratueira armada Tem já ratueira armada Mas a Rosinha tem valor Mas a Rosinha tem valor Mas a Rosinha tem valor Ela faz de coentrada E a cozinhar é a melhor E só leva no pacote Que diz que tem outro sabor É verdade sim senhor É verdade sim senhor Devagar, devagarinho Devagar, devagarinho Eu faço boa comida Para dar ao meu amorzinho E como sou muito bolosa Eu fincho com geladinho Eu até fico tolinho Eu até fico tolinho E fiquei entusiasmado E fiquei entusiasmado Por cantar estas quadrinhas Desde já muito obrigado Agora vou-meu embora Um beijinho do Tiago Eu também vou ao teu lado Eu também vou ao teu lado Vou seguir o teu caminho Vou seguir o teu caminho Obrigado a Rosinha Por este bocadinho Também te vou dar um beijo Mas o meu é mais ozinho Vocês têm um juizinho Vocês têm um juizinho Que daqui não levam nada Que daqui não levam nada Um beijinho da Rosinha Que hoje vos deu porrada Até outra ocasião Acabou-se a desgarrada Eu também vou ao teu lado Sou a princesa das cantigas Sou a princesa das cantigas Na arte da desgarrada Agarrei-te às escondidas Como estás, meu camarada Tu por mim acompanhada Tu por mim acompanhada Vais acender a fogueira Queria te apanhar deitada Uma noite à minha beira Seria eu a primeira Seria eu a primeira Que a encontrá-las deitada Como não tens pau para a fogueira E a dormir sossegada Tu és meias como um gata Tu és meias como um gata O pau tem boas medidas Mas a brasa bem chegada Arde dez vezes seguidas Se as galhas forem compridas Se as galhas forem compridas A tua pequena muraila Arde dez vezes seguidas Antes de a pequena fogueira Está calada a cantadeira Está calada a cantadeira E não enganes o povo Porque o pau deste moreira Ainda dá muito fogo Já não caminhas para novo Já não caminhas para novo O teu pau não é capaz Quando tentas fazer fogo O fogo sai-te por trás És pior que Satanás És pior que Satanás Mas se és inteligente Se o fumo sai por trás É o pau que arda à frente A fogueira é muito quente A fogueira é muito quente Tem temperaturas elevadas O fumo é do pau doente E das perdas vivas falhadas Vou dar duas gargalhadas Vou dar duas gargalhadas Ele pega logo a primeira Em fogueiras afirmadas Como a tua cantadeira Porquê que dizes asneira? Porquê que dizes asneira? Foi bonita a desgarrada Para pôr o pau na fogueira Vou cortá-la amachadada Tu vais ficar consolada Tu vais ficar consolada Se o pau chegar e se vira Quanto mais vida esprecada Mais vontade tem de arder Mais vontade tem de arder Começo eu a cantar Começo eu a cantar Esta nossa desgarrada Esta nossa desgarrada Com um amigo cantor Que vai ser bem engraçada Trouxe esta tua guitarra Trouxe a minha concertina Vai ser uma tarde alegre Vai ser uma tarde fina Vai ser bem disputado Isto vai ser bem disputado Também toca o cabaquinho Também toca o cabaquinho Meu nome é Kenny Real Represento o banho minho Estas quadras bem cantadas Cantámos duas ou três Chega-te para aqui rapaz Agora é a tua vez Represento duas ilhas Represento duas ilhas Do meio do oceano Do meio do oceano O faial e o faial em São Miguel Sim eu sou açoriano Mas o minho do oceano Mas o minho é bem lindo Terra de lindas peninas E o minho do oceano E o minho também é capital das concertinas Em isso tu tens razão Em isso tu tens razão Somos os reis da concertina Somos os reis da concertina Estavas a ser como o nosso E está aqui quem te ensina A cantar a desgarrada Até te dou o arrepio Amigo azuriano Hoje vou-te virar o fio Vejo que estás bem confuso Vejo que estás bem confuso E estás perdido também E estás perdido também Vou agora responder Desgarrada canto bem Tu estás mal informado A concertina aprendi Agora o açoriano Vai dar-te a lição a ti É na arte das cantigas É na arte das cantigas Que aqui te eu vou dizer Que aqui eu te vou dizer Cantas bem só o hino deinos Mas tens muito o que aprender Porque tens de ser bem esperto O mundo eu percorri O que há a desaprender Rapaz, olha aqui eu já esqueci Dizes que já esqueceste Dizes que já esqueceste Tudo o que vou aprender Tudo o que vou aprender Não é por sabedoria Estás a envelhecer Amigo já percorri Tantos caminhos da vida E aquilo que eu aprendi É viver com alegria Com bastante sabedoria Com bastante sabedoria Contigo tenho paciência Contigo tenho paciência Olha que com envelhecer Também vem a experiência Olha que tens que realizar Que bons caminhos Que bons caminhos Sossegas Ainda és um rapaz bem novo Na arte das cantigas Minhas cantigas são arte Minhas cantigas são arte Ou uma forma de expressar Ou uma forma de expressar Aquilo que sinto em mim Através do meu cantar A letra é como um pincel E a tela é o cantar A música é a cor Para que eu possa pintar Estás com filosofia Estás com filosofia Artista de coração Artista de coração Gostei bem dessa quadra Gostei da comparação Tiveste uma boa ideia E com muitas emoções Gostei de ver este momento Seguindo nossas tradições Filosofia eu nunca fui Filosofia eu nunca fui Mas sou de uma geração Mas sou de uma geração Que não vive em Portugal Mas que o traz do coração Agora digo em voz alta Somos pátria de camões E temos que manter vivas Estas nossas tradições Esta foi a primeira vez Esta foi a primeira vez Que contigo eu cantei Que contigo eu cantei Vamos dar a despedida Na desgarrada em Alei Espero a próxima vez Nos juntamos a cantar Cumprimentos a toda a gente Aqui eu vou terminar Aqui eu vou terminar Deixo aqui um grande abraço Para ti e para os teus E também a quem nos ouve Deixo cumprimentos meus E também a quem nos ouve Quando canto a desgarrada Quando canto a desgarrada Sem escolher a companhia Gosto de gente animada Para fazer a rua Maria Tenho um novo para a noitada E um velho para a pedia Tu és mulher de alegria Nunca enganagem O velho para a noitada O velho para a noitada E se já nem força tem Faço a noite com folia E malho de dia também Dizes o que te convém E estás a me tirar o povo Menino, trato-te bem Faço o trabalho todo A força que o velho tem Chegará para ti e para o novo A arma já não dá fogo A arma já não dá fogo Velho já estás impotente E quanto a um franguinho novo Ainda é um inocente Começa-se a borrar todo Quando vê o bifo à frente És muito inconveniente Como o bifo à dentada Põe-o aqui à minha frente A faca já espantava Enquanto estiver quente Num prato não fica nada Que fome tão desgraçada Há coisas mal resolvidas A carne é assim temperada Muito tristes e seguidas Não quero dito para nada Eu como com as gengivas Não gostais de raparigas Não gostais de raparigas Apreciais outro gato A faca do novo é encolhida Ainda não lhe cresce o cabo Velho não mostra-se as gengivas Ainda mostra-se em talato Apreciar outro gato Às vezes há vivos boas Mas sou muito ansiado Não somos todos irmãos Quando me cresce o cabo Não te chegam duas mãos Aos que se fazem de irmãos Deixa que o corpo exija Há para aí uma geração Que não há quem nos corrija Morrer em talato não Que não como carne rija Já não há quem nos corrija São pequenas brincadeiras Vou-vos deixar um beijinho Perdoai-nos as leiras Foi para vir um bocadinho Não perdemos estas ideias Damos rumo ao bom caminho São estas quadras braseiras A desgarrada do minho São estas quadras braseiras A desgarrada do minho A desgarrada do minho Cale رohour Em talato luva Vou cantar para as mulheres Vou cantar para as mulheres Para as mais novas e mais velhas Para as mais novas e mais velhas Que pintam os olhos pretos E pintam as unhas vermelhas E quando vão à desfia São pior do que as ovelhas Rapam o pelo das pernas O pito e a sobrancelhas Para pôr os cornos aos homens Enroscados nas orelhas E os homens são os azelhas E os homens são os azelhas Onde tu estás na mesma manada Tu estás na mesma manada Porque a mulher que faz isso Às vezes até é honrada Vai encher o papo fora Quando passa fome em casa Por isso, mil camarada E ao toque da concertina Tu podes aproveitar De tu colmo por rabo acima Tens uma fraca doutrina Tens uma fraca doutrina Mas eu disso já sabia Mas eu disso já sabia Por isso, minha menina Vou-te tirar a mania Porque há coisas neste mundo Que eu nem por ouro fazia Um corno pelo rabo acima Podes crer, eu não metia Mas se eu meter no teu Até o mel o aço ia Já minha avó dizia Já minha avó dizia Que cão que ladra não ferra Que cão que ladra não ferra Tu vai oferecer o corno E as cabras da tua terra Que estão a afastar na serra Para saberes, meu amigo Muito cão me tem ladrado Mas nenhum me tem mordido Olha, muito menos tu Que tens o corno encolhido Mas como não está partido Mas como não está partido Eu posso me defender Eu posso me defender E se tu tiver jeitinho Me ele vai desencolher Só tens que arranjar buraco O andio possa meter Se o buraco for jeitoso Hás de o ver a crescer Que um corno e tu como o mel Nunca mais chegas a ver Cantei para me entreter Cantei para me entreter Mas vou dar a despedida Mas vou dar a despedida Nunca ouvi nem quero ver Que eu não sou mulher perdida Não só dizemos as neiras Para ver a gente divertida Vou deixar um grande abraço Pois já estamos de saída Que Deus vos dê boa sorte E tudo de bom na vida Que Deus vos dê boa sorte E tudo de bom na vida Vamos lá desgarrada Vamos lá desgarrada Cantigas que estão na moda Cantigas que estão na moda Encontrei um camarada Que hoje vou pôr à prova Já há muito o que esperava O Ruizinho do Pnecova E eu vou pôr as mãos à obra E eu vou pôr as mãos à obra A desgarrada a cantar E a desgarrada a cantar Ruizinho do Pnecova Assim me podem chamar Já há o tempo que eu andava Mortinho para te apanhar Tens muito o que pedalar Tens muito o que pedalar Põe-te fino ao Ruizinho Põe-te fino ao Ruizinho Continua a sonhar Tens que ganhar juizinho Tens que ganhar juizinho Se me chego a enervar Rapo-te esse bigodinho E ele é revitadinho E ele é revitadinho De expressura está perfeito De expressura está perfeito Tenho bem estimadinho Pinteio com o meu prefeito Não me ponhas rapidinho E ainda te vai dar jeito Encontrei-lhe um defeito Encontrei-lhe um defeito Os teus pelos andam fracos Os teus pelos andam fracos Quem ainda me vai dar jeito Faz movimentos exatos Vai fazer um bom efeito Para me engraxar os sapatos E são a fazeres baratos E são a fazeres baratos E eu ao serviço me presto E eu ao serviço me presto Sejam bons ou sejam fracos Faço o trabalho honesto Depois de engraxar os sapatos Depressa te chego ao resto Contra isso não protesto Contra isso não protesto O pior vai ser fazê-lo O pior vai ser fazê-lo Diz que trabalha honesto Demonstras ter pouco zelo Quando chegares ao resto Já o bigode não tem pelo E tu um dia iás de vê-lo E tu um dia iás de vê-lo Quem desdenha quer comprar Quem desdenha quer comprar Sou eu mesmo a dizê-lo Não vale a pena criticar Para saber se eu tenho zelo Tu vais ter que experimentar Só podes estar a brincar Só podes estar a brincar Mas que bonito o pagode Mas que bonito o pagode Não sei se vou experimentar Cada um faz o que pode Na hora em que eu te apertar Vale até a força no bigode E eu sou o artista nobre E eu sou o artista nobre Para tudo estou preparado E para tudo estou preparado Não me falha o bigode Porque está bem arrebitado Pelos momentos de pagode Cristiana, muito obrigado Está o assunto arrumado Está o assunto arrumado É simples e bom de ver É simples e bom de ver Disseste-me obrigado Eu não me posso esquecer Por estas lindas cantigas Eu é que tenho a agradecer Como estejas Loureiro Como estejas Loureiro Eu te estou a passear E ali estou-te a passear Como vai a tua vida Tu terás que me contar E o cantar é uma virtude Como toda a gente sabe E o cantar é uma virtude E o cantar é uma virtude Se nessa vida está boa Já andas do bem de saúde Vim aqui e fiz o que pude Vim aqui e fiz o que pude Oh bonita cantadeira Uma bonita cantadeira Quanto à minha saúde Tenho saúde à maneira Como vai a minha vida Para mim será um prazer Mas olha que há certas coisas Que eu não te posso dizer Eu terei que entender Eu terei que entender Seguindo o mesmo caminho Seguindo o mesmo caminho Mas eu já olhei para ti Tu andas tão chupadinho Não podes dizer que não Não podes dizer que não E nem tu vais chatear E nem tu vais chatear Vai lamber onde não deves E alguém se pode zangar Ela falou a brincar Ela falou a brincar Mas eu vou ver se acalmo Mas eu vou ver se acalmo Ela sabe sou de Barçãos Eu sou da terra do galo Diz que ando chupadinho Se leste tu és tão bela Olha não é de Laumir É de dar a gala dela E eu vi a tua mazela E eu vi a tua mazela Sou uma mulher doinha Sou uma mulher doinha Dizes tu que és um galo E eu não quero ser galinha E é verdade meu loureiro E é verdade meu loureiro Tu andas todo chupado Tu andas todo chupado Não sei o que é que tens Andas a lamber no gelado Andas a lamber no gelado Lá vai uma brincadeira Eu tenho firme certeza Que tu andas todo chupado Falaste na brincadeira Falaste na brincadeira Não me estás a aborrecer Não me estás a aborrecer Com respeito a chupar Eu vou ter que te dizer Se eu sou assim tão magrinho Se eu estou assim tão magrinho Celeste vou te contar Olha quem chupas és tu E tu é que estás a engordar Isso já não vou gostar Isso já não vou gostar Tu vais ficar chateada Tu vais ficar chateada Porque aqui não encontras mama Vai mamar ao outro lado Mamá baixo mamá acima Mamá baixo mamá acima Isso assim não pode ser Isso assim não pode ser Porque quem amante não deve Estás sujeito a morrer Olha ficas tu a saber Maminha tu és tão bela Maminha tu és tão bela Eu estou sempre a amagrecer A ficar uma grisela Mas olha que até engordava Se te desse uma mamadela Por aqui vou acabar Porque eu sou meio safado Para quem me está a escutar A todos muito obrigado A Celeste e o Loureiro Que é bom mamar ao outro lado Ogros amém Ogros amamentos amiguinhos Ogros amamentos amiguinhos Ogros amiguinhos Não me importa A ciência e o Loureiro O amor do AI O amor do AI O amor do AI O amor do AI Boas para ti oh menina, cantar contigo é uma aposta Cantar contigo é uma aposta, meus senhores vou ouvir A Nath e o Nelson Costa De ti quero uma resposta, de ti quero uma resposta Rainha das cantadeiras Rainha das cantadeiras, e é hoje que eu vou ver Se gostas de brincadeiras Usando boas maneiras, usando boas maneiras A todos quero saudar A todos quero saudar E com as minhas quadras branjeiras O Nelson vou desafiar Gosto tanto de brincar Gosto tanto de brincar E até brinco com os meus sobrinhos E até brinco com os meus sobrinhos Se tu quiseres experimentar Podemos brincar aos beijinhos As mulheres eu dou miminhos As mulheres eu dou miminhos Eu sei que não és garota Eu sei que não és garota Mas para me pedir beijinhos Já vi que tu és marota Tanta coisa para contar Tanta coisa para contar Em ti tenho confiança Em ti tenho confiança Será que tu queres provar Os beijinhos lá de França Estou a ficar com esperança Estou a ficar com esperança De os beijinhos receber De os beijinhos receber E como temos confiança Vejo que em breve vais ceder Os beijos que eu receber Os beijos que eu receber Para mim não são demais Para mim não são demais Se forem dados conceber Os beijos são todos iguais Concordo que não são demais Concordo que não são demais São daqueles valentes Sou um daqueles valentes São beijinhos especiais Que faz as mulheres contentes Para ti é tudo igual Para ti é tudo igual Não faltam ocasiões Não faltam ocasiões Pois se te vejo normal Não fique em condições Em certas ocasiões Em certas ocasiões Até me sobe o calor Até me sobe o calor Até me sobe o calor E olha com os arranhões Até me falta o fulgor Se forem beijos de amor Se forem beijos de amor Se forem beijos de amor Cuidados com dedicação Cuidados com dedicação Os beijos com mais sabor Vão diretos ao coração Ai Jesus que sensação Ai Jesus que sensação Ai se te sobe o calor Ai se te sobe o calor E se te passar a mão Será que faz parte do amor? Quero te dar um beijinho Quero te dar um beijinho Minha menina Nati Minha menina Nati Já estou a ficar tolinho Ai só de olhar para ti Ai meu Deus o que eu ouvi Ai meu Deus o que eu ouvi Isto não pode ser verdade Isto não pode ser verdade Tu não tens amor pela Nati Sentimos é muita amizade E muita cumplicidade E muita cumplicidade Já estás a apanhar o jeito Já estás a apanhar o jeito São beijinhos de amizade Com carinho e com respeito Estás cá dentro no meu peito Estás cá dentro no meu peito Neste dia tão risonho Neste dia tão risonho Hoje fico satisfeito Já realizei um sonho Sabes que não sou teimoso Sabes que não sou teimoso Deixam ficar minha marca Deixam ficar minha marca Vais para a pova de lanhoso Eu vou para a ponte da barca Eu cantigas sei a farta Eu cantigas sei a farta Foi para isso que eu nasci Foi para isso que eu nasci Leva para a ponte da barca Um beijinho da Nath Depois de tudo o que eu vi Depois de tudo o que eu vi Cheguei a uma conclusão Cheguei a uma conclusão E os beijinhos que recebi Guardei-os no coração Já chegou o peixoto Já chegou o peixoto Nesta hora abençoada Nesta hora abençoada Hoje mais o Ribeiro Para cantar a desgarrada Meu amigo camarada Meu amigo camarada Dei isto para onde verem Dei isto para onde verem Mas diz aqui, oh peixoto O que mais gostas da mulher Que seja o que Deus quiserem Que seja o que Deus quiserem Oh peixoto, meu amigo Oh peixoto, meu amigo Acredite quem quiser É um prazer cantar contigo Não te quero dar castigo Não te quero dar castigo Hoje nesta ocasião Com respeito às mulheres Elas têm tudo de bom Não queiras ser aldrabão Ouve aqui ao meu amigo É que a unha não tem de bom Olha tem tudo de perigo Porque só nos quero o dinheiro Isto traga a vida Um amigo Não me sinto ofendido A mulher quando é boa Fica cara a brincadeira Fica cara a brincadeira Para mim não faz diferença Portuguesa ou brasileira Põe uma mão nos tomates E a outra na carteira Enquanto ela planta as notas Tomalhas a noite inteira Pode não ser brincadeira Pode não ser brincadeira Escuta amigo Ribeiro Escuta amigo Ribeiro Só põe a mão nos tomates Se puser a mão no dinheiro Se puser a mão no dinheiro Já podes perceber É que metendo o dinheiro Tirando logo o prazer É verdade podes querer É verdade podes querer Não caias na minha teia Gosto muito de mulheres Seja bonita ou feia Mas tu só arranjas uma Se tivesse a carteira cheia Que a mulher tirando o pito É um bicho que só chateia Olha no bar nessa ideia Olha no bar nessa ideia Escuta para terminar Escuta para terminar Eu mulheres arranjo muitas Mas tenho que lhes pagar Mas tenho que lhes pagar Que estou de barriga cheia É que depois de lhes pagar Nenhum a mais me chateia O que te veio a ideia Se tu tens que lhe pagar Eu não sei o que te faça Mas eu tenho uma em casa Que até te dou de graça Bonita e de boa raça E está sempre ao meu dispor Mas se a bebares para casa Até me fazes um favor E com esta me vou embora Um abraço cantador E até para esta altura E até para esta altura Mas já vi que és gaviru Mas já vi que és gaviru Eu não a quero aturar Oh ribeiro aturar tu Oh ribeiro aturar tu Ouve bem meu amiguinho E continua lá com a tua Que eu ainda estou sozinho E continua lá com a tua Que eu ainda estou sozinho Como estás meu amigo Como estás meu amigo É longa a nossa amizade É longa a nossa amizade Para que ela perdure Sempre com sinceridade Para combatermos a crise Proponho-te sociedade Faço de livre vontade Faço de livre vontade Isto me interessa bastante Isto me interessa bastante Propôs-me sociedade Tive uma ideia semelhante Tu vais ser a cozinheira Do meu novo restaurante Tu serás meu ajudante Tu serás meu ajudante Tu serás o meu capacho Abrimos o restaurante A ti eu já te despacho Enquanto eu pico a cebola Vais lá ver o rabotacho O Zé Tó é um bom macho O Zé Tó é um bom macho Está calada a tagarela Está calada a tagarela Lambeiro o rabo ao tacho Tu tens é muita goela Queria que a minha colher Cai-se na tua panela Vai descascando a brinjela Vai descascando a brinjela O forno está preparado O forno está preparado Mexeres na minha panela O caldo fica entornado Como não tens experiência Deixas queimar o refogado Eu nisso estou bem treinado Eu nisso estou bem treinado Ouvi tantos disparates Ouvi tantos disparates Eu não queimo o refogado Mas isso nem que me mates Enquanto aquece a panela Tu seguras nos tomates Venho pronta para os combates Venho pronta para os combates Que tomates desgraçado Que tomates desgraçados Vais ter de ir comprar outros Os que me deste estão estragados Acabei de os apalpar Estão murchos e malinados Os molhos estão preparados Os molhos estão preparados Já tenho a salsa picada Já tenho a salsa picada Para prato principal Quero-se coisa requintada Vão encostar ao rebolho O meu valente peixe-espada Eu estava desgraçada Eu estava desgraçada E perdidinha da vida E perdidinha da vida Se fosse pulpa e espada Eu ficava mal servida A guerra é desajeitada E tem a cabeça encolhida Está a chegar a despedida Está a chegar a despedida A canta está-se a acabar A canta está-se a acabar Quanto à cabeça moída Quem desdenha quer comprar E para ti, minha amiga Um beijinho vou beijar Não corro para te apanhar Não corro para te apanhar Eu contigo não aprendo Eu contigo não aprendo Se o restaurante funcionar Mais comidinha eu vendo E quanto mais faturar Mais vamos enriquecendo Venho das terras da armada Venho das terras da armada Conhecido por Moreira Conhecido por Moreira Sempre a cantar a desgarrada Entrada e cantadeira E aqui estou a tua beira E aqui estou a tua beira E de nada me atrapalho E de nada me atrapalho Vou-te dar a minha eira Para ver se me dá-se mais É duro como carvalho É duro como carvalho E tenho umas boas cordas E tenho umas boas cordas De cada vez que de malho Ai a ir a parte das bordas Tu de manhã quando acordas Tu de manhã quando acordas Viras-te para o outro mar Viras-te para o outro lado Que o malho partes as bordas Que o teu malho estás volado Dizê-lo serás cruzado Dizê-lo serás cruzado Que o povo já deu por ela E de tanto já ter malhado Na eira abriu a racha dela E o povo já deu por ela E o povo já deu por ela Que tu és meio vagabundo Que tu és meio vagabundo Tu malhas na racha dela Mas não lhe chegas ao fundo Quando for para o outro mundo Quando for para o outro mundo Enterrai-me num caixote Enterrai-me num caixote Deixai-me o malho de fora Quem quiser tocar que toque És enferrado num caixote És enferrado num caixote Com a barriga para cima Com a barriga para cima Tu vais a tocar no malho Eu toco na concertina E o povo já deu por ela Celeste, eu ouvi dizer Celeste, eu ouvi dizer Que tinhas o melo bonito Que tinhas o melo bonito E eu tanto lhe queria ver E olha a pontinha do bico Há quem me chale pequenito Mas ao caminho tu não trimas Então o enjo vou passar a mão É, oh menino, ao colher das penas Com as minhas voces morenas Com as minhas voces morenas Daquela do fanfarrão Daquela do fanfarrão E eu tenho o meu rubulito Não posso dizer que não Mas tenho firme certeza Hoje não passas a mão Isso já te vão dizer Isso já te vão dizer Isso eu posso apostar Isso eu posso apostar Que o melro que eu tenho Não é para tu pulsar Meu amor, eu vou-te abraçar Meu amor, eu vou-te abraçar Tu não sais da minha beira E tu não sais da minha beira Então hoje vou fazer-te um ninho Me anima com a minha palheira Minha amada cantadeira Minha arte tem virtude E eu hoje tenho de ver A cor da tua penuja Eu já te vou responder Eu já te vou responder Que tu não és advogado É juízo advogado Augusto olha para mim Eu estou fim naquele lado Tu só cobre o meu rubão Há depois dele cozinhado Mas com respeito ao mel Olha disso que bem sabe Tem cuidado com os melos Anda aí a gripe das aves Mas eu tomo liberdades Mas eu tomo liberdades Eu tenho a minha missão Eu tenho a minha missão Mas o teu não está doente E eu é teimo com razão Porque se eu estivesse doente Eu dava-lhe uma gestão E tu ias ver o que é bom E tu ias ver o que é bom Eu sou um homem amado E se eu tiver muitas penas Eu vou arrumar para o lado Tu ficas atrapalhado Tu ficas atrapalhado E o povo já deu por ela E o povo já deu por ela Também já fui rapariga E eu já fui moça danzela Eu só te dou a moela Pão, arroz, a cabidela E o que tu tens é valeio E o que tu tens é valeio Minha alma não dá nada Minha alma não dá nada Quando chegas ao trabalho Ou tu não prestas para nada A minha ideia é sagrada A minha ideia é sagrada Meu caminho não tem erro Meu caminho não tem erro Mas olha agora o teu sangue Pássua ou és muito negro Já não és a mela nova E eu sei analisar Mas mesmo assim eu te queria Menina para pornoitar Mas eu tenho a pura certeza Pouca sorna e a becoçar Eu não posso concordar Eu não posso concordar Que eu tenho outro destino Eu tenho outro destino E olhei para a tua estatura E tu és tão pequenino E nem tens capacidade Para te deitar no meu ninho Mas isto é para terminar A agosto se estás de acordo Mas isto é para terminar Mas isto é para terminar E com respeito ao meu rumo Ele não te vou emprestar É que estamos na primavera Ele não tem direito a voar Mas as asas vão-me cortar Mas as asas vão-me cortar Meu caminho não é louco Meu caminho não é louco E porque daí eu tenho um elo Mas agora vou a pouco E ela diz que eu sou pequeno Mas olhei vou-vos contar Mas tenho palheira que cheguei Para no ninho deitar Mas agora oh menina Já te deixo terminar Eu até vou apostar Eu até vou apostar Está o assunto arrumado Está o assunto arrumado E eu hei de comprar o meu rumo Mas que esteja de cenário E depois dá-te para o almoço E esteja bem cozinhado Mas agora uma boa noite Só isto foi terminado E depois dá-te para o almoço 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 E as mulheres antigamente, e as mulheres antigamente Fossem novas, fossem velhas Fossem novas, fossem velhas Como era tradição, tinham brincos nas orelhas Mas agora as raparias são mais levadas da breca Metem brincos no nariz, até os metem na testa E no biquinho das mamas, que eu não sei que ideia é esta Outras metem no umbigo e até na passagega Tu és levado da breca, tu és levado da breca Tu és um homem feliz Tu és um homem feliz Para te comprar uns brinquinhos Para meter no nariz Para meter no nariz Já vou dizer disparates E depois compro-te outros Para pendurar nos tomates Oh mulher, nem que me mates Oh mulher, nem que me mates Sei a doutrina de cor Tu não digas disparates Nem tentes bater record Olha, mete-me outro na greta Para te poder cruzar melhor Tem cuidado aí, rapaz Tu há de bater record E eu não meto nada disso Oh mulher, não és o maior Oh mulher, não és o maior Mas por esse mundo além Tu estás a ficar dançado E já não possa ninguém Cada um dá o que tem Cada um dá o que tem Meu coração arde em brasa Toco ao sino em molém Tu vens a arrastar a asa Por causa da tua treta Vou-te coçar até casa E eu nem posso acreditar E é mentira sim senhor E eu nem posso acreditar E eu nem posso acreditar Depois de sair daqui Eu só penso em descansar E o teu trabalho está feito E o teu trabalho está feito Isso te posso afirmar Isso te posso afirmar Vou deixar um grande abraço Para quem me quiser aceitar Para nossos queridos imigrantes Em Paris estão a morar Em Agosto, se Deus quiser A Portugal não vão voltar A Celeste fica à espera Lá para vos abraçar Eu tenho de concordar Eu tenho de concordar A cantar a desgarrada Quando fores a Portugal Numa hora abençoada Ai que Deus vos acompanhe Em cada metro de estrada Minha amiga camarada Eu tenho coração quente Eu vou partindo o chorão Deixo um abraço a toda a gente Mas olha que é verdadeiro És um homem inteligente E o caso é verdadeiro Eu vou deixar Portugal Venho viver para o estrangeiro Mas não posso vir sozinha E eu vou trazer o Ribeiro E eu vou trazer o Ribeiro E tu não me leva a chamar-lhe Tu vais viver com a Celeste Diz adeus a Portugal É uma coisa normal E a mulher vê se te acalmas Vou pedir aos portugueses Nem que seja pelas almas E para esta cantadeira Dai uma salva de palmas Foi um prazer estar aqui convosco Sabes que já estamos de imigrantes Um abraço até sempre Obrigado Muito obrigado Muito obrigado 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 Obrigado